A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou pedidos de liberdade ao procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, preso pela Polícia Federal, depois de ser denunciado na Operação Lava Jato. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, oferecida com base na delação premiada do empresário Joesley Batista, o procurador teria aceitado receber pagamentos mensais de R$ 50 mil para favorecer o grupo J&F nas investigações da Operação Greenfield, que investiga possíveis fraudes em fundos de pensão estatais. Ângelo Goulart Vilela é acusado de ter compartilhado com o advogado do grupo documentos restritos aos membros da Força-Tarefa da Operação. Também teria gravado conversas e obstruído as investigações. No pedido de habeas corpus ao STJ, a defesa do procurador alega que o próprio Joesley Batista teria prestado depoimento posterior, afirmando desconhecer o pagamento de valores ao procurador da República. Em análise do pedido liminar, a ministra Laurita Vaz considerou que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao manter a prisão do representante do Ministério Público, demonstrou de forma suficiente a existência de indícios, não apenas da intervenção do procurador nas investigações da Operação para favorecer Joesley Batista, mas também de que não seria nem a primeira, nem a única atuação dos dois para atrapalhar investigações criminais. Para a presidente do STJ, a ação extrapola todos os limites do que se considera ético e moral.